Olá pessoal, LS Tractor na Green Show 2022, estamos apresentando nosso Plus 80 na versão Citrus, um trator desenvolvido para essa atividade de citrocultura, com a transmissão de 12 velocidades à frente, 12 a ré e com super redutor, muito importante para essa atividade de mecanização, onde você para muitas atividades precisa uma velocidade reduzida e também com a opção de transmissão Power Shuttle, de 24 velocidades. O trator Plus 80, hoje a melhor opção para esse segmento de citricultura nacional.